Aplausos Aplausos Numa,78 Aplausos R insulting Aplausos Música Música É, eu não faço nada pra ele É, ele só fica aqui pra mim É, ele fica ajudando todo mundo É? A gente não faz nada? A gente não faz nada pra ele, a gente tem que ter estudado. Aqui, mas o que é isso? É! Fechou? Amigos, vem! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vem! 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 O que é isso? Meu Deus do céu! Droga! Gente, o que aconteceu? Tava no banheiro! O que, gente? O que aconteceu, cara? Tentaram roubar o Lorenzo. É, roubar o Rebike. Tão aqui, amigos! Valeu! É importante ter amigos. Aplausos.